Bom gente, olha só, já coloquei a água aqui do macarrão pra ferver, coloquei também um pouco de sal e agora eu vou adicionar aqui esse macarroninho. Eu não vou fazer todo, vou fazer só meio pacote, mas aí vocês fazem a quantidade que vocês desejarem, tá bom? Então eu vou cozinhar o meu macarrão e depois volto pra gente fazer o molho. Eu já cozinhei o meu macarrão, já coloquei aqui nesse refratário. Agora eu vou preparar o molho. Estou aqui já com essa panela, vou colocar azeite. Vou colocar cebola picadinha, aqui eu tenho meia cebola grande picada. Vou colocar só a cebola por enquanto. Vou colocar dois dentes de alho. Dois dentes grandes de alho, mas você fique à vontade pra colocar a quantidade que você quiser. Agora eu tenho aqui 400 gramas de carne moída. Eu vou temperar com o quinoa de galinha. Cominho. Pimenta do reino. Orégano. Agora eu vou fritar bem e refogar bem essa carne moída. Agora que a carne já está bem refogada. Vamos colocar o tomate, um tomate picadinho e um pedacinho de pimentão picadinho. Eu tenho aqui também uma latinha de milho e ervilha. Eu tenho aqui, gente, extrato de tomate. Vou colocar... Aqui deu duas colheres e um pouquinho. Agora eu vou colocar a água aqui e acrescentar aqui do muro. E vou acrescentar também um pouco de molho de tomate pronto. Mais um pouquinho de água. Vou colocar uma colherzinha de café de açúcar, só pra quebrar um pouco a acidez do tomate, do molho de tomate. Agora eu vou provar o sal. Agora é só deixar esse muro dar uma fervidinha e está pronto. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Esse macarrão delicioso, super simples e fácil de fazer. Deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário aí embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.